Eu cantava tantas serenatas ao luar de prata Porque amava Numa noite fiquei à espera Porque a janela fechada estava Em soluços eu calei meu canto Percebendo em prantos uma luz acesa Com você eu sei que havia alguém Que trocavam tanto amor também E o seresteiro chorou de tristeza Janela fechada É triste você me maltrata Adeus, minha amada É a última serenata Hoje eu passo por aquela rua Em noites de lua Eu quero lembrar Mas calou-se o meu violão E o meu coração calado está Infeliz, sempre soluçando E fora sonhando Aqui eu estou Meu cantar agora está morto Mas eu venho mesmo que ame outro Pois a janela pra mim se fechou Janela fechada É triste você me maltrata Adeus, minha amada É a última serenata Janela fechada 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 Janela fechada